Olá pessoal, Santana do Cariri, aqui quem fala é o prefeito Pedro Henrique. Tem uma boa notícia para a nossa educação, para as nossas crianças, do infantil ao fundamental. Nós temos 16 escolas e será entregue mais de 3.200 vagos, uniformes, para todas as crianças. Isso visando e buscando a melhoria da educação, dando uma qualidade melhor para as nossas crianças e fazendo com que a educação no nosso município seja vista como nunca. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.